Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje, primeiro faz o LNews aqui de hoje, cara, as notícias foram indicadas pelo CJ, Saltense, o Popo Cake, o Alan e o Kamikazen, né? Então essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Basta acessar o link da descrição aqui no nosso canal do YouTube, que tem ali o link pra você entrar lá e tem uma sala chamada Sugerir Notícias e você pode sugerir notícias lá, lembrando que os membros aqui do YouTube, aqui no canal, recebem esses vídeos com acesso antecipado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, o primeiro de hoje, que é a primeira notícia de hoje, cara, fim da aposentadoria compulsória, cara. Flávio Dino quer que juízes militares e promotores que cometeram delitos sejam excluídos do serviço público sem direito a salário, entenda, né? Cara, isso aqui, pra quem não percebeu isso aqui, pode parecer algo interessante pra mim, que sou um cara libertário, que quero que tenha menos juízes, juízes, menos desembargadores, menos funcionários de alto escalão, ganhando aposentadorias de 80, 100 mil reais aí. Pra mim, no primeiro momento, ele parece muito interessante hoje, essa notícia parece realmente muito interessante, chama bastante atenção. Só que, obviamente, quais são os juízes militares, promotores que eles vão tirar e não vão pagar aposentadoria? Vai ser todos os juízes militares e promotores e desembargadores e tudo mais que não concordam com a esquerda, né? Que são opositores do governo atual. Isso aqui, galera, essa notícia, talvez ela passe despercebida por grande parte dos portais, por grande parte aí da grande mídia, mas essa notícia, cara, ela é extremamente importante, cara, porque mostra que Flávio Dino quer entrar no STF e quer tirar esses benefícios, que, novamente, no primeiro momento, eu como libertário vejo como algo sendo muito bom, tirar dezenas de milhares de pessoas que ganham 50, 60, 80 mil reais aí de aposentadoria, eu acho um crime, né? Pra mim é muito horrível isso, mas, novamente, eles vão tirar apenas alguns, né? Tipo Hitler, né? Hitler desarmou a população? Não, não desarmou a população, desarmou só os inimigos, né? E é exatamente isso que vocês estão vivendo hoje, a implementação de uma ditadura no Brasil. O legal é que vocês estão vivendo esse período, vocês vão poder viver, é prestar atenção no que está acontecendo, pra depois contar pros seus filhos que vão nascer lá nos Gulags, na Venezuela, né? Nós temos aqui a Brahma lança celular descartável para o carnaval, essa notícia é lá do carnaval, então a Brahma, né, disponibilizou alguns telefones descartáveis pras pessoas pegarem ali durante o carnaval, e eles vão ali poder ser assaltados sem perder o seu iPhone 16XS Max que você usa pra lutar contra o capitalismo opressor nas horas vagas, né? Isso aqui pra mim, cara, é um dos maiores sucos, né? Um dos maiores sucos de Brasil. Foi distribuído 800 unidades desse telefone e eu acho muito interessante a gente pegar, em vez de resolver o problema, começar a prender bandido, começar a mais policiamento, começar a prender vagabundo, não, cara, vem a Brahma e faz uma parada dessas, ah, não, pode ser assaltado porque o celular vai ser de graça, nós que vamos pagar o celular. Cara, me parece que a gente tá vivendo um episódio mal roteirizado de South Park, cara, cada dia que passa isso não sai da minha cabeça. Escola que retratou PMs como diabo recebeu 2.5 milhões da Lei Rouanet, né? E teve isso aqui, esse aqui foi do canal lá Metrópolis, né, do jornal Metrópolis, e aí tem alguns PMs ali onde eles foram com a, ali, chifres, asas de demônio, né? E os policiais são demoníacos, né? Mas pra pagar essas coisas aí, 2.1 milhãozinho da Lei Rouanet, né? Você que tá pagando essa brincadeira direta ou indiretamente, né? E tem policial filho da puta? Eu não, cara, eu acho que 50% da força policial do Brasil é o bando de vagabundo. Sabe por que eu sei disso? Porque 50% da população brasileira é o bando de vagabundo. Então, entendeu? Deve ter policiais ruins? Com certeza tem policiais ruins. Ah, assim, como também tem policiais bons, entendeu? Mas tem uma briga da grande mídia hoje lutando contra os policiais. Policiais são, né, são ruins, são malvados. Aquela brincadeira toda é quando te assaltar chama o Batman, meu querido. Quando os vagabundos entram na tua casa pra roubar tudo, chama o Batman. Entendeu? É complicado, cara. A gente vê que a gente realmente tá morando numa sociedade hoje que tá desfigurada, né, cara? Onde a inversão de valores passou a ser a regra, né? E falando em inversão de valores, a gente tem aqui o antagonista divulgou essa aqui. Idosa, deixa posição após 60 anos. Fiquei completamente chocada, não consigo acreditar. Mas o que aconteceu com essa véia? O que essa véia fez, cara? Tava desenhando suástica no banheiro? Voluntária de 90 anos, é dispensada de uma ONG por não entender pronomes, né? Então, isso aqui não aconteceu no Brasil, se eu não me engano, foi lá na Alemanha, tá? Onde chegou lá, chegou lá o pessoal e falou assim, não, agora tem que chamar ali. Essa pessoa é eludelo, ilidile, exíquises, chisel and the diesel and diesel and the dazzle, tá ligado? Parece música do Snoop Dogg com 50 cent, tá ligado? E aí a véia, cara, é difícil ensinar pra uma pessoa mais velha certas coisas, né? E é mais difícil ainda você ensinar pra pessoa velha uma questão que é uma babaquice tão grande que fica complicada até de nós mais jovens, eu estou me colocando nos jovens de 40 anos, né? Até pro nós mais jovens aí entendermos certas coisas, né? Mas como hoje todas as pessoas no mundo são floquinhos especiais, né? Antigamente eu lembro, né, cara? Pra te ter uma coisa, pra te ser especial, né? Tu tinha que ser o cara que mais corria na escola, o cara que melhor jogava futebol, o cara que melhor jogava um joguinho, hoje não. Hoje somos todos especiais, não é mesmo? Hoje somos todos floquinhos de neve, né? Então nós temos aqui, Helena Landau declara voto em Lula contra Bolsonaro no segundo turno, tá? Então temos uma jornalista aqui que falou, não, temos que votar no Lula porque Lula é amor, L de amor, né? E tal, né? E aqui nós temos um tsunami de violência se alastra por todo o Brasil e esse parece ser um novo normal escrito por quem? Helena Landau, a mesma mulher que declarou o seu voto em Lula, um ex-presidiário, o líder da maior facção criminosa da história do planeta Terra. O que essas pessoas acharam que assinando a cartinha pela democracia e colocando um ex-presidiário condenado em primeira, segunda e terceira instância por mais de 20 juízes do Brasil no governo do Brasil, eles acharam que aconteceu o quê? Que o crime ia diminuir ou que o crime ia aumentar, né? Mas hoje estão ali, não, será que o que a gente fez foi errado? Cara, assim, eu, pra mim é muito simples, cara, todo mundo que apoiou Lula é cúmplice nessa brincadeira toda, tá? Eu não consigo mais ver nenhuma pessoa que apoiou o Lula como não sendo cúmplice dessa brincadeira toda. Pra mim, todo mundo que apoiou o Lula, pra mim, todo mundo que fez qualquer tipo de apologia ao Lula durante as eleições passadas ou tá passando pano pra ele agora, ou, cara, qualquer pessoa pra mim, qualquer pessoa pra mim que apoiou o Lula em qualquer nível, pequeno, médio ou grande, não importa, pra mim é um inimigo pessoal meu, é um inimigo da minha família, é um inimigo do Brasil, isso é o que eu vejo, tá? E eu não quero ter nenhum tipo de contato com nenhum tipo dessas pessoas na minha vida inteira, tá? E aqui nós temos uma das coisas que estão acontecendo... Ô, Alan, obrigado aí pelos 20 subs, cara, já vou agradecer. Pera aí, vamos continuar o nosso fácil L news aqui. Os pedidos de cidadania italiana feitos por brasileiros descendentes de antigos emigrados têm sobrecarregado os tribunais e o setor de registro de cidades pequenas de Veneto, na cidade que o pessoal tá indo pra lá, né? No norte da Itália. A reclamação vem de prefeitos e membros do judiciário, né? Então, obviamente, o pessoal está querendo... Cara, tá todo mundo, todo mundo que pode fazer cidadania em outros países hoje estão pedindo, cara, pra Alemanha, pra Itália, pra todos os outros lugares do mundo. O pessoal está vendo que esse país não tem jeito. E é uma coisa que eu tenho ciência pra mim, cara. No meu tempo de vida, eu não vejo que o Brasil vai melhorar. Eu vejo que eu vou morrer, provavelmente, numa cama, numa maca do SUS, né? Eu vejo nitidamente isso acontecer, porque até lá, obviamente, planos de saúde vão ser criminalizados, isso aqui já vai estar uma Venezuela do caralho. Mas eu vejo nitidamente, cara, que quem não vazar logo ou quem não levar o seu patrimônio fugir do Bostil, cara, vai ser fadada morrendo numa maca do SUS, como boa parte de nós aqui. Mais da metade de nós aqui iremos morrer dentro de uma maca no SUS, tá? Dilma diz que PIB do BRICS já superou o do G7, né? E o que falar da jamanta da Dilma, né? O que falar desse energúmino? O que falar dessa pessoa que quebrou uma lojinha de 1,99 aqui em Porto Alegre, mas de alguma forma colocar esse jumento celestino na presidência do Brasil, né, cara? E aqui tem, né, o chat GPT respondendo, em 2023, o PIB total dos países do BRICS era de 27,6 trilhões, né? Enquanto o PIB do G7 era 45,9 trilhões, né? Mas não é só o Lula falando merda, né, cara? É a Dilma falando merda também, porque eles podem falar essas coisas, cara. Eles podem chegar ali e falar, né, que nem eu falei no papel, aceita qualquer coisa, né? Eu posso escrever que eu sou o gordo mais lindo do Brasil. Você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, né? Mas hoje, né, cara, e é por isso que o pessoal quer tanto, é por isso que esses políticos todos querem tanto restringir, controlar as redes sociais. Pra que essas coisas que a Dilma fala, que o Lula fala, isso ia passar em branco. Qualquer pessoa que criticasse, eles apertam um botão, some tua conta bancária, some tua conta do Twitter, some tua conta do Instagram, some tua conta do Facebook, te pulverizam da internet como um bom e velho 1984. E nós temos aqui o valor de mercado de todas as empresas do Brasil, na Bolsa de Valores, 927 bilhões aqui de dólares. E o valor do Bitcoin já passou todas as empresas do Brasil, o valor de todas as empresas do Brasil. Se você fosse dono aí de todos os Bitcoins do Mundo, você poderia comprar todas as empresas do Brasil e fechar todas, né? Se você comprasse as empresas do Brasil, o que você faria, né, cara? Eu botaria fogo em todas elas, tá? Pessoal, um grande abraço a todos. Eu vou indo até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem sugeriu as notícias. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários. Vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.